Bom dia, pessoal! Hoje é segunda-feira, dia 11 de maio de 2020. Eu espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana, que tenham dado um abraço pra sua mãe, com muito carinho, tá? Hoje, aqui, eu estou vendo aqui no horário de vocês a primeira aula de português, depois vocês vão ter uma aula de história e uma aula de matemática. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, que estejam fazendo a quarentena certinho, sem ficar saindo. Agora, o uso de máscara é obrigatório. O certo é não sair de casa, né? Mas, se você precisar, por algum motivo muito grande, sair de casa, agora você tem que usar a máscara. Cuidado na hora de colocar a máscara, cuidado na hora de tirar, não ficar colocando a mão na máscara depois que você colocá-la. Enfim, precisa de muita higiene, né? Precisa de muito cuidado, muita higiene, muita disciplina, né? Saber fazer certinho. As máscaras descartáveis, elas quase nem existem no mercado, nas farmácias, né? Então, nós estamos usando máscaras de tecido, aquelas que você reutiliza, que você lava, né? Mas, elas também são eficientes, né? Elas também têm uma barreira aí de proteção. Bom, eu espero que tudo esteja aí bem com vocês, tá? E aí, vamos começar a nossa segunda-feira. Também gostaria de saber se vocês têm aí o livro, o lápis, a borracha, a caneta, tudo certinho aí perto de vocês, tá? Nós vamos terminar um assunto aqui no livro de gramática. E essa semana, a nossa programação é assim, ó. Nós vamos terminar esse assunto aqui de gramática. Eu espero que vocês estejam enviando as tarefas, porque hoje é segunda-feira, hoje é dia de enviar as tarefas. Ou a mãe leva na escola, ou você manda por e-mail, tá? Você digita e manda por e-mail. Aí, a partir de amanhã, essa semana inteira, eu vou corrigir, vou fazer a correção com vocês das tarefas que vocês enviaram. Aí, eu vou ter a oportunidade de saber quem está fazendo, quem não está, se não fez, por que que não fez, né? Isso é importante saber. Essas aulas têm que ter a participação de vocês. Se não, se não, não vale nada, se não, não adianta, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos continuar. Na aula passada, nós fizemos os exercícios referentes a esse quadrinho aqui do menino maluquinho. Aqui no finalzinho da página 26, tem uma explicação sobre sinais de pontuação, tá? Aqui nesse finalzinho da página 26, fala que, assim como na fala, a gente tem os recursos. Olha, eu acabei de falar assim, ó, os recursos. Então, você usa o gesto, você usa a expressão fisionômica, você usa a entonação da fala, e isso é muito importante para a comunicação. Só que na hora de escrever, esse gesto, essa entonação, essa expressão fisionômica, ela é substituída pelos sinais de pontuação. Por isso que eles são importantes, para você enfatizar o que você está falando, para que a sua mensagem seja clara, para que a outra pessoa que esteja lendo o que você escreveu, entenda. Porque muitas vezes os sinais de pontuação, se eles não são bem usados, eles acabam provocando confusão, tá? Então, vamos lá. Lá na página 27, quais são os sinais de pontuação? Você tem lá, as reticências, então pega o marcatexto e marca lá, as reticências. Depois, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação, tá? Então, nessa página 27, são esses três sinais que estão em destaque. Vamos ver o primeiro lá? O primeiro tem um exemplo, né? Em partidas, em partidas sem grandes emoções, os dois times empataram por um a um. As reticências marcam uma interrupção de frase e podem ser usadas em caso de hesitação ou dúvida de quem fala. Então, por exemplo, você não quer terminar o que você está falando por algum motivo, ou porque você não sabe, ou porque você quer deixar um suspense, então você usa os três pontinhos. Os três pontinhos têm o nome de reticências. Então, nos três exemplos aqui das reticências, a pessoa não tem muita certeza do que vem depois. Então, por isso que ela usa as reticências, tá? Ponto de interrogação. Isso é muito simples, né? Marca o final de uma pergunta, de uma interrogação direta. Pode ser repetido quando queremos mostrar uma grande dúvida. Essa aí é de quê? Já terminou o trabalho? Tá vendo? Depois de já terminou o trabalho, foram colocados três sinais de pontuação, de interrogação, né? Então, quer dizer que é uma dúvida muito grande mesmo, para você enfatizar mesmo a pergunta. O ponto de exclamação marca uma exclamação, indicando emoções como alegria, dor, raiva, surpresa, etc. Olha o exemplo. Oba, oba, cuidado com o carro. Então, oba, oba, exclamação. Exclamação. Coitado com o carro, você tá gritando, né? A pessoa tá lá correndo um perigo por causa do carro. Então, três sinais de pontuação, de exclamação. É possível ainda combinar os pontos de interrogação. A exclamação representando espanto e dúvida, surpresa e pergunta. Ou seja, você pode usar dois juntos. Olha o exemplo. Plantando uma árvore nova, Chico. Então, você tá perguntando e ao mesmo tempo está surpreso. Então, você usou dois sinais aí. Um sinal de pergunta, que é o ponto de interrogação. E um sinal de surpresa, que é o ponto de exclamação. Então, você pode usar os dois juntinhos aí, como no exemplo, tá? Ninguém perdido, né? Todo mundo junto comigo lá na página 27. Então, tá bom. Agora nós vamos fazer alguns exercícios, tá? E depois de onde pararmos, vai ficar a admissão de casa. Só um detalhezinho, pessoal. Esse equipamento que eu tô usando pra gravar, ele para a aula com 30 minutos. Às vezes eu tô terminando de falar uma frase e ele interrompe. Então, eu peço desculpas, tá? Eu ainda não sou uma blogueirinha em todas as habilidades. Então, se você percebeu que a aula parou, é porque o equipamento aqui que eu uso, ele é programado para 30 minutos. E por quê? Porque senão o vídeo fica muito longo e aí eu não consigo passar pro YouTube. Então, 30 minutos é o tempo ideal. É o tempo que dá pra passar, pra subir o vídeo no YouTube tranquilamente, tá bom? Mas tudo bem, tudo isso vai passar. Logo, logo nós vamos estar juntos, né? Tenho certeza que melhores dias virão, né? Tá bom? Então, vamos lá. Lá na página, hoje é dia 11, então pega seu caderno, coloca a data de hoje, tá? Como se você tivesse uma sala de aula normalmente. Escreva lá o número da página. Página 27. Aí você coloca lá o número do exercício, é o 17. E vamos ler pra saber o que que o exercício tá pedindo, tá? Vamos enriquecer a tabela que vimos antes com os tipos de frase. No caderno, proponha um exemplo para cada tipo de frase restado a seguir. Então, olha, o livro tá falando assim, ó. Lá na página 24, você já tem um quadrinho mostrando quais são os tipos de frase, pra que que cada uma delas serve, e um exemplo, tá? Lá agora, na página 27, no exercício 17, está pedindo pra você fazer aí no caderno uma tabelinha assim, ó. Você escreve aqui. Tipo de frase. E aqui você coloca exemplo. Quantas linhas aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, uma, duas, três, quatro e cinco. Vão ser cinco frases. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, tá? Pode até usar duas cores de caneta aí, porque vai ficar muito bonito. Então, você coloca aqui, ó. Que o primeiro tipo de frase vai ser uma frase afirmativa. O segundo tipo vai ser uma negativa. O terceiro, uma interrogativa. Depois, nós temos aqui a exclamativa. E, por último, nós temos a imperativa. Certinho? Então tá. Aí, nós vamos pensar, né? Que tipo de frase pode ser a frase afirmativa? Bom, ela tem que terminar com um ponto final. Então, uma afirmação, uma certeza, né? Não é algo que você está perguntando. Ou não é uma surpresa que você está aí falando. Nossa, o que aconteceu? Uma frase afirmativa, uma certeza. Ou é uma certeza que hoje é segunda-feira? Sim. Hoje é segunda-feira. Então, é um exemplo. É uma afirmação. Ninguém vai duvidar da nossa afirmação. Então, tá certinho aí, tá? E o tipo de frase? É a frase negativa. A frase negativa termina em ponto final. E tem alguma palavra que nega. Não, nem, nunca, jamais, etc. Então, você pode começar a frase aí, ó. Com não. Ó. Não gosto de... Completa aí com o que você não gosta. Não gosto de briga, não gosto de bife de fígado, não gosto de comida quente, não gosto de dormir tarde, não gosto de acordar cedo, tá? Pode escrever o que você quiser, legal. E eu vou colocar uma bem simplesinha aqui, ó. E que é verdade pra mim, tá? Não gosto de briga. Você tem favor de briga, tá bom? Então, faço aí o possível e o impossível pra não estar no meio de uma briga, tá? Interrogativa. Termina em ponto de interrogação. Então, na frase interrogativa, nós vamos ter o nosso amigo aqui para perguntar, tá bom? Que pergunta você gostaria, por exemplo, de fazer pros seus colegas? Por exemplo, você está com saudades da escola? Aqui vou ter que fazer uma mudançazinha pra caber a palavra aí da escola. Você está com saudades da escola? Aí, tenho certeza que todo mundo está com saudades da escola, né? Mesmo que não seja pra estudar, mesmo por causa dos colegas, eu tenho certeza que esse sentimento aí de saudades da escola domina, predomina em vocês. E exclamativa? A exclamativa é a surpresa, né? É aquela, nossa, o que aconteceu, né? Aí você usa esse nãozinho de exclamação. A exclamativa termina em ponto de exclamação. O que nós podemos colocar aqui, ó? Pensa em uma frase legal, pode ser alguma coisa que você gosta de futebol. E aí você está exclamando. Por que você está exclamando isso? Pra dar ênfase ao seu gosto. Gosto de futebol. Que legal, né? Ou você pode até fazer assim, ó. Certinho? A imperativa é a ordem, tá bom? Termina em ponto de exclamação ou termina em ponto final. Pense em todas as ordens que a sua mãe dá para você. Tudo aquilo que ela manda você fazer. Arruma o quarto, fica quieto, leva o celular, vai estudar. Então, todas essas ordens, arrume seu quarto. E como é uma ordem, como é uma frase imperativa, ela pode muito bem terminar aí com um ponto de exclamação. Certo? Sem problemas, pessoal. Gosto de futebol, que legal. Olha os sinais aqui, tá? Afirmativa, negativa. Pra ser negativa, tem que ter um não. Interrogativa, qual é o pontinho de derrogação? Exclamativa, imperativa. Sem problema, né? Então tá. Faz isso bonitinho no seu caderno. Lá embaixo aqui tem uma coisinha importante também falando sobre travessão. Outro sinal importante que usamos em nossos textos escritos é o travessão. Esse sinal marca o início da fala de alguém em uma conversa, em um diálogo, ou isola palavras ou frases em um texto. Por exemplo, preciso de silêncio para trabalhar, disse o rapaz com voz angada e todo se calar. Esse sinalzinho, esse travessão que veio antes e que veio depois, mostra a fala do personagem. Então é importante também, tá bom? Agora nós vamos lá fazer os exercícios da página 27 e do exercício 18, tá? Então agora eu já estou na página 28, exercício 18. Aí tem uma tirinha, de novo, mais uma tirinha do menino maluquinho, tá? O sinaldo aparece aí de novo. Então o sinaldo e o menino maluquinho. Aí ó, quatro quadrinhos. Opa, tchan, e depois. Com essa grana curta, a gente tem que se virar. Então vamos lá. Recursos que o cartunista usou no primeiro quadrinho. Ele coloca lá a interjeição. Opa, o sinalzinho da exclamação. Menino maluquinho se segurando numa mão só, fazendo malabarismo. Segundo quadrinho, o menino maluquinho de ponta cabeça, com as pernas pro ar. Terceiro, o menino maluquinho se equilibrando lá em uma das pernas de novo, fazendo tchan, na ideia aqui de espando, de surpresa, né? E também o ponto de exclamação acompanhando. E no último quadrinho aí a gente já vê que o menino maluquinho está de joelhos, como forma de agradecimento. E aí ele fala, né? O único quadrinho é que nós temos a linguagem verbal. Nos outros quadrinhos nós tivemos apenas a linguagem visual e verbal com o uso das exclamações, mas não tem fala do personagem. Aí no último ele fala assim, com essa grana curta a gente tem que se virar, tá? E observando aqui o se virar está em negrito. Vai ter algum motivo para esse se virar estar em negrito, tá? Então vamos lá. Perguntinha 18. O menino maluquinho inventou um modo de ganhar nos trocados. Qual foi? O que ele está fazendo aí, ó? Ele está fazendo... Qual é o modo? Fazer malabarismos. Igual aquele pessoal que fica no cenóforo, né? Que no Guaçu tem ali em frente ao McDonald's, né? Ali do lado do shopping Buriti. Sempre tem um pessoal, alguns fazendo malabarismo. Malabares que eles falam também, né? Aí eles fazem o showzinho dele enquanto o cenóforo está fechado. Aí saem pedindo um trocadinho para cada motorista. Tempos difíceis, né pessoal? Tempos difíceis. Porque provavelmente as pessoas talvez não têm emprego, né? Quem somos nós para julgar a atitude deles? Mas enfim, vamos que vamos. O menino maluquinho aí também está dando um leito aí. Nossa, olha minha cachorra. Que vergonha. O que será que ela está latindo? Vocês têm trilha sonora hoje da cachorra, tá bom? Vamos lá. Dezenove. Então escreva o trecho para entendermos. Por que ele precisou fazer isso? Ele dá uma justificativa para fazer os malabarismos. O que ele fala? Ele fala assim, ó. Com essa grana curta. Então compõe entre aspas porque você está copiando, tá? E escreve lá a frase, o pedacinho que justifica. Por que ele está fazendo malabarismo? Porque ele está com essa grana curta. Com essa grana curta significa o quê? Ele está sem dinheiro. Certinho? 20. Entre os sentidos do verbo virar enumerados a seguir, indique os que foram usados na tiri. Então na 20 você faz assim, ó. Você tem a letrinha A, B, até D, né? D até E. C, D e E. Aqui nós vamos assinalar quais são os sentidos do verbo virar, os que foram usados na tirinha. Então vamos lá. Com essa grana curta a gente tem que se virar. Será que se virar é beber todo o conteúdo de uma garrafa de água, de suco? Não. Ou virar a garrafa? Não. Não é. Ele não está falando de beber nada aqui. Conseguir com o próprio esforço viver bem? Sim. A letrinha B está certa. Então circula e põe um certinho aí. Tem mais, tá? Tem mais de uma certa. Ficar de cabeça para baixo ou com a parte de dentro para fora? Sim. A gente tem que se virar. Dos dois sentidos. A gente tem que se virar para conseguir o dinheiro e a gente tem que se virar e ficar de ponta cabeça também. Tá? Mudar de direção ou posição? Sim. Ele colocou as pernas para cima, a cabeça para baixo. Então ele mudou de posição também. Então virar aí também tem esse significado. E na última. Mudar o tempo, deixando de ter sol e começando a esfriar ou chover. Não, né? Essa frase aí seria assim. Nossa, o tempo virou. Começou o dia frio e agora está calor. Então o tempo virou. A letrinha I não tem nada a ver com o contexto da história. Qual é o contexto? Menina, maluquinha, está sem dinheiro, está com a grana curta e por isso ele tem que se virar. Certinho? Tá bom. Continuando aqui. Continuando e continuando. Continuando. Então vamos lá. Lá no exercício 21, de novo, é um exercício de alternativas, tá? Indique entre os itens a seguir aqueles que formam frases. Então você tem lá A, B, C, D, I. A, B, C, D, I. A pergunta já está falando os itens. Você sabe que tem mais de uma resposta certa, tá? Aqueles que formam frases. Gente, frase é uma palavra ou um conjunto de palavras que estabelece comunicação. Tem que ser. Pode ser uma palavrinha só? Pode. Se você fala assim, socorro, outra pessoa vai entender? Vai. E ela estabelece comunicação? Sim. É uma frase? É. E a A, com essa grana curta, a gente tem que se virar. Sim, estabeleceu comunicação? Então a letrinha A é uma frase. Circula. A B, menino cachoeira. Eu falei alguma coisa, eu chego lá e falo assim, bom dia pessoal. Menino cachoeira. Aí vocês vão falar o quê? Menino foi pra cachoeira, menino está na cachoeira. Ou seja, quando eu falo menino cachoeira, está faltando alguma palavrinha. Então a letra B não é frase. Não vamos circular. E na C, panela. Eu, de novo, imagina lá. Faça a imagem mental lá na sua cabecinha. A pessoa chega na sala e fala assim, bom dia. E ele fala, panela. Eu falo, o que foi, pessoal? Você pegou uma panela no dia das mães? O que aconteceu com a panela? Você levou uma panelada? Você precisa de uma panela? O que está sendo comunicado com a palavra panela? Então, não houve comunicação nem na letrinha B e nem na letrinha C. Então, essas duas não são frases. Pra ser frase, você tem que estabelecer a comunicação. Ou seja, você fala e a outra pessoa entende. Se eu falar e a outra pessoa não entender, não é frase. Tá? E se alguém falar assim, tchan, é frase? É. Porque esse tchan aí é igual de um espetáculo, né? Tchan, tchan, tchan. E, upa, sim, ó, igual na letrinha A. Ele fez um movimento aí diferente, um movimento brusco. E ele fala upa, no sentido assim, cuidado, senão eu vou cair, upa. Então, ó, na letrinha A, com essa grana curta, a gente tem que se virar. Na letrinha D, tchan. E na letrinha E, upa. Todas elas comunicam, certo? 22. Então, vamos lá. Entre as frases que você marcou, quais são as interjeições? Então, ó, só pra relembrar. Interjeição. Que que é essa palavrinha aí? A interjeição é uma palavrinha que expressa o quê, hein? Quando você fala assim, ai, pisando no meu pé. Aí ela expressa a dor. Nossa, que legal! Ela expressa a alegria. A interjeição é uma palavra que expressa sentimentos. Quais sentimentos são esses? Pode ser dor, pode ser alegria, alívio, cansaço, tristeza, mágoa, felicidade. Todos os sentimentos podem ser expressos através de uma interjeição. O exercício, essa não é a resposta ainda. O exercício tá perguntando assim. Entre as frases que você marcou, a A, a D e a E, quais são as interjeições? Volta lá e você vai ver que no primeiro quadrinho, você tem, ó, põe dois pontos aqui. E você tem aí, ó, upa, é uma interjeição. E depois você tem qual? Tchan. Que é outra interjeição. Então, nessa tirinha nós temos duas interjeições, upa e tchan. Lembrando que interjeição é uma palavra que dá ideia ao seu sentimento. Você que expressa aquilo que você tá sentindo, certo? Vinte e três. Diga de que tipo são as frases indicadas na atividade um. Frases afirmativas, frases interrogativas ou frases exclamativas? Volta lá e você vai ver. Lá no exercício vinte e um, essas frasezinhas assim. Com essa grana curta, a gente tem que se virar. Menino, cachoeira, panela, tchan e upa. Quais são as frases? A gente tem que lembrar que as frases são somente a A, D e a E. Na letrinha A, com essa grana curta, a gente tem que se virar. Na letrinha D, tchan e na letrinha I, upa, todas elas terminam aqui, ó, as três terminam com um ponto de exclamação. Então, elas são frases o quê? Exclamativas. A letrinha C ali, tá? Sem problema. Elas não são frases afirmativas e nem interrogativas. Nem letrinha A, nem letrinha B. E ela é a letrinha C. Vinte e quatro. Qual é o sinal de pontuação que evidencia o que você respondeu na atividade anterior? Como que eu sei que a A, a D e a E são frases exclamativas? Por causa do ponto de exclamação. Certo? Eu sei que é uma frase exclamativa por causa do ponto de exclamação. Certo? Vinte e quatro. Não, perdão, vinte e cinco. Ah, essa daqui, vinte e cinco. Ah, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete. Eu vou deixar pra vocês de lição de casa, tá? Vinte e cinco. Vinte e seis. E vinte e sete. Vão ficar de lição de casa. Lembrando, vou parando por aqui então, tá? Lembrando que a lição de casa, ela pode ser feita de duas maneiras. Ou você faz um documento do Word, digita, né? Mas em cima, lá no começo, tem que ter a identificação. O seu nome, a série, a data, o nome da disciplina. O que é nome da disciplina? Português, matemática, histórico, geografia e sexta. Você coloca lá. Joãozinho do Santo, sexto ano, dia onze de maio, pula uma linha. Tarefa de português, pula uma linha. Livro de gramática, página vinte e nove. Aí você coloca lá o número do exercício e responde. É importante que seja escrito a caneta azul ou preta, tá? Então, eu tava falando que você tem duas opções de envio. Ou você manda por e-mail, pra mandar por e-mail, você vai ter que digitar as respostas. Ou você pega uma folha de caderno linda, linda, cheirosa, bonita. Faz a sua tarefa e pede pra sua mãe entregar toda segunda-feira. Certo, hein? E essa semana eu comento com vocês sobre os exercícios que vocês estão entregando hoje. Hoje tem um monte de exercícios de todas as matérias. Hoje é segunda-feira, precisa entregar. A partir de amanhã eu já vou falando, olha fulano, você não fez esse. Olha fulano, você fez esse, você tava certinho. Amanhã eu comento com vocês as tarefas que foram enviadas, se elas estão corretas ou não. Certo, pessoal? Então, tchau. Até a próxima.